Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou bater um papo com vocês sobre costura. Muita gente pergunta aí nos grupos ou mesmo nos comentários dos vídeos se em pleno 2020 compensa aprender a costurar. Bom, essa questão de compensar a gente tem que analisar sobre vários aspectos, né? Então eu vou comentar algumas coisinhas aqui com vocês e depois eu vou falar o que eu acho. Qual é a minha opinião? Em primeiro lugar, gente, a costura, ela não é só uma atividade econômica. Ela é um trabalho artesanal que a gente usa da nossa criatividade. A gente trabalha a coordenação motora. A costura também estimula a concentração e por causa disso tudo, ela também acaba aliviando o estresse. Então pra você que pensa em aprender a costurar só pra você, só pra fazer alguma coisinha pra casa, ou então costura a roupa pra você, independentemente de qualquer questão financeira, pode ter certeza de que a costura compensa e muito, porque ela traz esse bem-estar e pode ser até uma terapia muitas vezes também. Se você é daquelas que não tá muito afim de costurar pra fora, pra outras pessoas, porque talvez acha que não compensa, eu ainda tenho mais um motivo pra falar pra você que compensa costurar pra você. E isso eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu quis uma roupa e às vezes na loja não tinha o meu tamanho, ou eu vestia e não ficava tão legal. E costurando pra gente, a gente pode fazer na nossa medida e com o tecido que a gente escolhe. Além de tudo aquilo que eu já falei antes, que a gente vai estar desenvolvendo a nossa criatividade, a nossa coordenação motora. E todo esse trabalho acaba ficando muito gostoso de fazer. Ver o resultado de uma peça pronta, por mais que seja só pra gente, é maravilhoso. E isso sem contar também que muitas vezes, a maioria das vezes, a gente comprar o tecido e fazer a roupa, fica mais barato do que comprar pronto na loja. Então, compensa financeiramente também. Uma outra possibilidade também, muita gente faz isso, é levar a costura não como uma renda principal, sua ou da família, Mas uma coisa bem legal também, é trabalhar fazendo alguns concertos ou peças pequenas, e com isso você vai gerando uma renda extra. Que por mais que não venha sustentar a princípio, traz aí alguma coisinha extra aí pro seu orçamento. E isso é muito legal também. Agora eu vou falar da parte profissional mesmo. Compensa ainda ser costureira profissional? Eu sei que muita gente, isso partindo dos clientes e também da pessoa que costura, vem aquela comparação de uma roupa que a gente encontra na loja de 10 reais, Com todo o trabalho que tem da escolha de tecido, de tirar medidas e fazer a peça e tudo mais. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro pra gente também, pros clientes, é que costura, gente, é um trabalho artesanal. E ele é super personalizado, principalmente pra quem faz aí sob medida, não tem nem comparação com encontrar uma peça em tal loja. Custe o quanto aquela peça custe, não dá pra comparar com o trabalho de quem costura. Então pra costura compensar profissionalmente pra você, você tem que ter essa ideia e trabalhar nos seus clientes. A noção de que o seu trabalho é personalizado, é artesanal e não tem margem pra comparação de preço. Concluindo, o que eu tenho pra falar pra vocês é que compensa sim muito costurar. Seja se você costura só pra você, como hobby, ou então profissionalmente, saber trabalhar isso na sua cabeça e também na cabeça dos clientes. É uma coisa que super compensa. O trabalho artesanal nos nossos dias está super em alta. Eu acho que as pessoas cansaram de encontrar aquelas coisas prontas, iguais, e questionar também algumas formas de produção. Então é muito legal a gente aproveitar essas chances de mercado pra valorizar o que a gente faz. Fica aqui o meu incentivo pra vocês, pra quem tá querendo começar a costurar, ou mesmo pra quem já costura e tem meio desanimado. Não vamos desanimar não, a nossa atividade é muito importante e ela faz muito bem pra gente e pras outras pessoas também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, cliquem em curtir aqui, compartilhem pra sua galera, se inscrevam no canal, ativem o sininho, continuem acompanhando o canal porque vem muitos vídeos legais aí pela frente. Me sigam nas minhas redes sociais e espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e até logo!